Menina! E já começamos o Fala de Gide hoje com o furo de reportagem. A esposa do véio safado Cismou que está vindo atrás dele na França. E com isso resolveu comprar uma passagem com recursos próprios. Que teve que usar a roupa do corpo pra pagar. Agora fontes seguras me informaram que a véia está num voo de classe econômica completamente nua. Ai, que babado! Pronto! Gente, já não basta um cidadão ter que voar na classe econômica. Ainda agora tem que aguentar uma véia pelada do lado. Pronto! Falei! Fala Gigi! Enquanto isso, o nosso véio safado continua a sua viagem. Nessa semana ele passou por Lili, uma linda cidade universitária. E também pela região de Champagne. Mas do verdadeiro Champagne. Não qualquer Champagne. Vamos assistir? É viado! Os meus netinhos, o véio chegou no interior da França. Mais de duas semanas por aqui já. Eu tô numa seca! Olha aí a cidade de Lili. Uma cidade universitária. Cheia de doces deliciosos. Tem uma doceria que foi feita desde antes do véio nascer. A cidade antiga de Lili é tão bonita. Vale a pena passar o dia todo lá. Ai, 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 como eu gostei de Lili. Um monte de mochinha bonitinha. Ali bem perto de Lili está Paris. Você pode pegar o trem que você chega rapidinho na cidade. Também ali perto começa a rota do verdadeiro Champagne. Aí em Eperné estão as melhores fábricas de Champagne do mundo. Olha o véio na mochandão. Ih, o véio foi na mochandão. O véio desceu ver como fazia a mochandão. O véio quase que não sobe a escada. Que o véio começou a ficar bem, mas o saco certo é mochandão. O véio subiu. Você faz uma visita e você paga pelo número de taças. Não pelo número que você vai andar. A visita mais baratinha é cara. E depois vem caríssima, muito caríssima. E muito, muito, muito mais. Olha o barril. Esse barril é de tão, é tão caro. O que tem dentro desse barril que certamente você não vai querer pagar. Ai, ali do lado de Eperné está Rens. Ou será Rens? Ou será Rens? Tô nem aí que se foda. O que importa é que a cidade é bonita. Ali tem uma Notre Dame tão linda. Você sabia que toda a França tem sua Notre Dame? Não é coisa só de Paris, não. Notre Dame quer dizer Nossa Senhora. O véio também não sabia. Agora todo mundo sabe. Olha outro castelo. Lá é cheio de champanheiria gostosa. Em Lille tem menina gostosa. Em Rens tem champanhe gostosa. Eu vou comprar champanhe pra vocês. E aqui eu encerro mais uma semana de véio safado na França. A gente se vê novamente na semana que vem. Menina, está mais que confirmado. A atração de Paris neste momento não é a Torre Eiffel. E sim a véia pelada procurando pelo marido nas ruas. Ai, bota o casaco nela. Mas não é porque ela tá com frio. Não é porque ninguém merece essa visão do inferno, né? Pronto, falei. Beijinho. Até semana que vem. Corta. Valeu, Gigi. Estava ótima. Gente, vocês reforcem minha segurança, hein? Que essa véia tá vindo me pegar e ela tá louca. E o véio safado volta na semana que vem. Clique aí e se inscreva nessa porra.